Oi, pessoal, tudo bom? Pois então, chegou aqui minha caixa da Avon da Campanha 7. Na verdade, chegou na quinta-feira, hoje é sábado, só que aí meu esposo só conseguiu ir buscar lá na casa da minha sogra na sexta, que foi ontem, e eu só tô conseguindo vir mostrar aqui pra vocês agora. Eu quero pedir desculpa pra vocês pelos vídeos que eu prometi gravar e não conseguir ainda. Bom, eu espero que consiga. Tem uma lista ali de vídeos anotados que eu quero gravar, principalmente as paletinhas que muita gente tem pedido pra eu mostrar em vídeo. Então, assim, o que aconteceu foi uma questão de expectativa e realidade. Quando o Rafa começou na escola, eu tinha a expectativa de que fosse ser de um jeito e aí foi de outro. Mas é isso, né? A gente não tem como abraçar o mundo. Bom, de qualquer forma, eu espero que consiga voltar a gravar vídeos com mais frequência pra vocês. E aqui chegou a caixa da Campanha 7. Eu pedi essa capa pra máquina, pra máquina de lavar. Tava dizendo que acho que era o último ciclo de vendas. Minha mãe pediu essa jarra que parecia bem maior. Eu li que ela tinha... Que ela era de 800ml, mas eu imaginava um pouquinho maior. É menos de um litro, ó. Ela é bem pequenininha. Minha mãe pediu. Eu pedi um kitzinho desse de potes. É pra Rafa levar lanche pra escola, assim que voltar às aulas e tudo normalizar, né? Então, kitzinho com três potinhos do Homem-Aranha. Valkyria, minha cunhada, pediu um também. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês os de dentro. O maior, o pequenininho, todo azul. E um vermelho. É bem bom esse material dessas vasilhas da Plazútil. Eu pedi um novo tônico de vitamina C e ácido glicólico. Tô bem curiosa pra começar a testar. Pedi também com um pouco de receio a nova máscara esfoliante. Que tem um pouco de receio de dar alguma reação, assim, na minha pele. Mas vou testar e aí eu conto pra vocês. Tô bem curiosa. Minha cunhada pediu um descascador e boleador. Daqueles normal, basicões. Eu peguei essa colônia pra Rafinha do Homem de Ferro. Vamos ver se é bom. Ai, é bom. Uma vez minha cunhada pediu um do Homem-Aranha, que eu não gostei muito, não. Essa daqui eu gostei mais. Minha mãe pediu essa escova de banho. É bem grandona. Olha o tamanho. E aqui atrás é massageador. Espero que ela goste. Ai, eu pedi essa toalhinha de levar pra escola também, pra Rafinha. Que hoje eu tava reclamando que tava com saudade da escola. E aí veio uma carta do mês da mulher. As revistas novas da Moda e Casa e da Avon, com o lançamento do batom. Que vai ser... Mate Legend Pro. E aqui a revista Dia das Mães. Aqui é o quê? Ah, é um quesinho de brincos. Pedi esse quesinho de brincos também. Bom, gente, aqui tá bem complicado. Eu acho que em todo o Brasil tá, né? Em todo mundo, na verdade. Essa quarentena, mas a gente vai conseguir sair dessa, se Deus quiser. Ó, o trechinho de brincos vem uma pedrinha maior. Uma é uma cruzinha. E o outro acho que é só uma pedrinha, né? É, só uma pedrinha. Que é tipo pros três furos. Achei muito bonitinho. Depois eu mostro pra vocês quando eu for gravar vídeo. Eu coloco ele e aí eu mostro na orelha. Tá bom? Bom, gente, então foi isso. Se cuidem. Lavem as mãos. Não saiam de casa. Não sei que seja extremamente necessário. E vamos ficar em casa aí o máximo que a gente conseguir. Pra que essa fase de coronavírus passe logo. Tá bom? Então foi isso. Um beijão. Desculpa o sumiço. Não foi por mal. Tá bom? Espero voltar logo. Um beijo. Se cuidem. Tchau. Tchau. Tchau.